e fala aí galera do canal beleza passeado tava mexendo na gaiola dos filhotes em acabou fugindo esse filhotão aqui galera olha aí como é que tá o filhote estão muito lindos filhotes galera muito muito olha aí tô bem pertinho mesmo dele olha que bonito esse filhote e eu logo já fui atrás dele porque pousou em cima da gaiola da fêmea que tá chocando essa daqui é a princesa precisa já começou a testar já e já queria pegar ele já tinha nem sabe o que que tá acontecendo né a gente vai tá pegando ele de volta e não dele tá aqui galera estão com um pote muito bonito tá aí a tempestade jeito que ela tá a gente já vai colocar ele para dentro vou abrir a janelinha se assustou até quem tem que pegar ele rápido galera só porque que dependendo daquela que ele pousar os canários vão querer pegar ele tipo aqui ele tá na gala do casal coringa já ficou olhando a fêmea já ficou olhando eu vou dar um pausa vou pegar ele e mostra pra vocês tá lá já vão lá ser rápido valeu tem galera que se mostrar de frente ea mas ele tá o casal tá aí esse é o pai dele tá galera pai do filhote olha olha aí o pai do filhote e tá ele dando uma passeadinha e a mãe tá toda preocupada ali vamos tentar pegar esse ver se bonitão aqui o cara vai estar muito linda esse silhote e aí 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 praticamente dentro aí galera como ele é um filhote falei como ele não se assusta tanto galera tem que dar um pausa aqui para mim poder e do outro lado aqui peraí e aí galera já peguei ele tô com a mão dentro da gaiola galera e ele vem ó ele fica no dedo galera só é lindo lindo filhote tá se pegar assim pronto tá aí galera filha tão vamos devolver ele para a mamãe dele já se aventurou aí tá bem saudável tá quando eu vou ver aqui para mãe dele pronto aí galera tá ele aí ó tá de costa aí tá o irmão dele a mamãe a gente tá dando um zoom tá galera assim que consegue ver melhor eles aí e ela não pode ver uma janelinha aberta já vai vir na janelinha é isso aí galera se inscrevam no canal deixe seu like ative o sininho de notificação tá recebendo os nossos vídeos beleza tamo aí agora vou dar um tratinho para eles tamo junto valeu falou fui